E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Graças a Deus. No princípio, era o verbo, ou melhor, a palavra. Nos textos bíblicos, em inglês, nos originais, fala a palavra. No texto, o português fala verbo, mas dá no mesmo. Eu prefiro usar a palavra. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. No princípio. E o princípio da vida é a palavra. É isso que quer dizer. Porque a vida, a vida humana, tem início, principia com a palavra. Porque é a palavra que produz fé. E não é a fé que agrada a Deus. Então, amiga e amigo ouvinte, guarde isso. Medite nessas palavras. Porque, quando se trata da palavra, que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, Deus, ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Então, nós verificamos que Jesus é a palavra encarnada, foi a palavra encarnada de Deus aqui na Terra. palavra, palavra viva de Deus. E o motivo principal, porque o Senhor Jesus é chamado de a palavra, é simples. Por exemplo, Quando nós falamos, quando nós falamos, nós revelamos o que está dentro da nossa mente. A nossa palavra exprime aquilo que está dentro do nosso intelecto, da nossa inteligência. A nossa palavra exprime aquilo que diz respeito ao Espírito que há em nós. Por exemplo, enquanto eu estou falando com você nessa mensagem, é de Espírito para Espírito. Eu estou comunicando do meu Espírito para o seu Espírito. Porque você está ouvindo as minhas palavras e você está absorvendo essas palavras, meditando nessas palavras. Ora, quando o apóstolo João escreveu o Evangelho, começando, no princípio, era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, o que que o apóstolo estava revelando? Ele estava dizendo o seguinte, que Jesus é a mente do Deus Pai. Quer dizer, que o Filho de Deus é a mente do Deus Pai. É a revelação da vontade do Deus Pai. E, quando Paulo fala que nós temos a mente de Cristo, quer dizer, nós temos a mente do Pai. quando nós ouvimos e praticamos a palavra a palavra de Deus. então, quando você liga o seu rádio para ouvir essa programação, por que que você faz isso? Você faz isso porque você quer ouvir uma palavra de vida. Palavra que vai trazer fé para você, porque a palavra de Deus é o que produz fé. e essa fé que agrada a Deus, quando uma vez ela é executada. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando nós tratamos da palavra do Altíssimo, lembra que Jesus falou para o diabo, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer que Deus, você não pode pegar, você não pode ver, você não pode tocar, você não pode sentir, porém, a palavra dele exprime o seu espírito, a sua mente, os seus desejos, as suas vontades. E quando nós bebemos da palavra dele, nós estamos bebendo da vida, a água da vida, porque a palavra de Deus, além de nos lavar, ela também faz purificar, ela também faz nos dar fé para alcançar os favores de Deus. então, quando nós tratamos da palavra, nós estamos tratando da vida. Quando nós falamos a palavra, a palavra de Deus, nós estamos falando da vida. Você tem problema, por exemplo, vamos para o prático dessa mensagem. Você tem um problema, eu não sei qual é o seu problema, ainda que seja o pior problema da humanidade. Talvez você esteja me ouvindo do fundo do fundo do fundo do poço. Talvez você esteja lá vivendo, talvez até abaixo do fundo do poço. Pois bem, aí você diz assim, como que a palavra de Deus pode mudar a minha situação? Como que a palavra de Deus, aqui, agora, pode trazer vida para mim, se eu estou praticamente morto nesse fundo de poço? É simples, minha amiga, meu amigo. Enquanto nós estamos falando, nós sabemos que o Espírito de Deus que acompanha a sua palavra, que acompanha a palavra de Deus, o Espírito da palavra de Deus penetra dentro de você, está penetrando dentro de você, agora, nesse momento, exatamente agora, e está criando dentro de você vida, isto é, está se iniciando um processo, uma química de transformação na sua mente, porque os seus pensamentos vãos, fúteis e vãos, os seus pensamentos de dúvida, de medo, de preocupação, o seu pensamento de depressão, o seu pensamento que tem jogado você para baixo, esses pensamentos malignos são removidos da sua mente e, no lugar deles, ocupa a mente de Cristo, a mente do Senhor Jesus, a mente de Deus, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus é o fôlego da vida, é o fôlego de Deus dentro de você, mas aí, o diabo fala para você, mas você não merece, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, não importa, a palavra de Deus é a palavra de Deus, a palavra de Deus vai funcionar independentemente se você merece ou você não merece receber, imagine se a palavra de Deus só fizesse efeito na vida dos que merecem, então ninguém ia conseguir alcançar a favor nenhum de Deus, porque a palavra de Deus é que traz fé, e a fé uma vez exercitada é que traz a vida, que faz acontecer a transformação, portanto, neste momento neste momento em que enquanto você está ouvindo essa palavra, a palavra que eu estou falando em o nome do Senhor Jesus, a palavra que eu estou pronunciando pelo Espírito de Deus, enquanto eu estou falando essa palavra, está se iniciando a vida em você, está se iniciando a vida em você, você acredita nisso? Pois bem, você vai ver a diferença a partir de agora, preste atenção, Deus não faz mágica, mas ele honra a sua palavra, Jesus disse para o diabo, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra, toda palavra, toda, 100%, toda palavra que procede da boca de Deus, e nesse momento a vida que estava com Deus, está com você também, neste momento a palavra de Deus que estava com Deus e que era Deus, faz principiar em você uma nova vida, é isso mesmo, essa palavra que estava no princípio com Deus, que é Jesus, também está com você aí agora, você não vê, você não toca, você não sente, não importa, mas ela está aí, ela está aí, trabalhando dentro de você, expulsando as dúvidas, expulsando os medos, expulsando as preocupações, expulsando os pensamentos negativos, e fazendo com que o seu pensamento, ou os seus pensamentos, venham a ser positivos, de forma que você começa a acreditar em si próprio, não apenas acreditar no Deus Todo-Poderoso, que lhe dá essa fé, mas também acreditar em si mesmo, você pode, é o que diz a palavra de Deus, você pode, você pode, você pode, porque eu sou contigo, é o que diz a palavra de Deus, Então, neste momento em que você está nesse vai e vem de acreditar, de crer ou não crer, você sente uma força, você sente um vigor, há uma energia que se interage com você neste momento, e você se levanta, você se levanta desse poço, e quando você se levanta, então você começa a agir a sua fé, é isso que você tem que fazer, sai desse lugar, sai desse fundo de poço, comece a andar, comece a tomar a direção no sentido da palavra de Deus, isto é, no sentido da vida, onde quer que você me ouve, de onde você estiver, levante-se minha amiga, meu amigo, e comece a agir, a fé que Deus está lhe dando nesse momento, Deus está lhe inspirando nesse momento, para você executar essa fé que aí está. Música Música Graças a Deus. Então você vê como essa canção que diz A lei do Senhor, quer dizer, a palavra do Senhor é perfeita. E o que ela faz? Restaura a alma. Então o que aconteceu com você agora é justamente o que está escrito, determinado. Que a palavra de Deus é perfeita e por conta disso restaura a alma, inclusive a sua. Como restaurou a minha. E continua restaurando a todos os que creem, obviamente. A restauração pela palavra de Deus não acontece porque nós merecemos. Mas acontece apenas por conta da crença, da fé. Mas essa fé, de onde vem? Vem da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus vem e traz essa mensagem de restauração da alma. Por quê? Porque o Espírito Santo faz com que haja fé da nossa parte, na palavra dele, para que então, uma vez nós, exercitando, ou aplicando, ou praticando, ou obedecendo essa palavra, Então, o que não tem sido possível para nós, torna-se possível. Mesmo que a gente não mereça. Você pode ser o mais cruel pecador. Não importa. Você crê, você recebe. E você não crê, então, nada se pode fazer. Mas essa é a fé. A fé que traz restauração da vida, da alma. Inclusive, você que me ouve, neste momento, tem o seu casamento conturbado, divisões entre você e seu marido, entre você e sua mulher. Então, esse problema de marido e mulher, tudo acontece. Todos os problemas acontecem, inclusive divórcios e brigas nos tribunais, porque um falou uma palavra que o outro não gostou. Obviamente, também trouxe outra palavra ruim. Então, ficou aqui uma briga de palavras do inferno. Consequentemente, o casamento teve que se desfazer. Mas, quando um dos casais, um, pelo menos um, crê na palavra de Deus e fala a palavra certa, então, ela consegue neutralizar a palavra do outro, que é maligna. Quer dizer, nós, com a palavra de Deus, neutralizamos o poder da palavra do mal. Nós vencemos por conta de falarmos, pronunciarmos, crermos na palavra de Deus. É assim que você vai restaurar a sua alma, sobretudo, o seu casamento. Você restaura a sua alma, você restaura o seu casamento. Você restaura o seu casamento, você restaura a sua vida por completo. E assim é o que acontece. Nós estaremos falando sobre isso aqui na Terapia do Amor, às oito da noite. Nós estaremos, pessoalmente, junto com o Renato e a Cristiane, estaremos falando sobre esse assunto, no Templo de Salomão, como de costume. Mas a reunião começa impreterivelmente, às oito em ponto. Se você quiser ser beneficiada, beneficiado, chegue antes, pelo menos meia hora antes, para que você esteja sentada, tranquila, serena, preparada para receber a palavra que restaura a alma. É assim que funciona. Aqui no Templo de Salomão, às oito em ponto, nós estaremos começando, dividindo, repartindo do nosso ser, do nosso Espírito, do Espírito que Deus tem nos dado para com você. Oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Agora nós vamos ouvir testemunhos do que tem acontecido nessas reuniões da Terapia do Amor, que tem, não só à noite, mas também pela manhã, às dez horas, e também à tarde, às três horas da tarde. Então, pela manhã, dez horas da manhã, três horas da tarde, e também oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Nós estamos casados há dezenove anos, só que há três anos, de três anos para cá, que a nossa vida mudou, por causa da terapia. Eu estava com a minha cabeça tão perturbada, assim, tão cheia de problemas, que eu comprava bebida alcoólica para tomar, para poder dormir, e ele nem sabia. É assim, a gente estava parecendo dois irmãos dentro de casa, só se falava o mínimo, só se falava o necessário. E teve uma hora que a gente não passeava junto, a gente não fazia nada junto, era só trabalho, problema, trabalho, problema. E, assim, infelizmente, assim, eu comecei a sair, eu comecei a sair sozinha, porque ele não queria sair comigo, eu comecei a sair sozinha. Nesse sair sozinha, eu conheci uma pessoa, né, e foi assim, foi uma pessoa que, assim, essa pessoa, ela me deu tudo o que ele não me dava, que era carinho, que era compreensão, me ouvia. Depois dessa, dessa, dessa pessoa, aí teve a separação, foi aí que eu expulsei ele de casa, e aí, assim, aí que a minha vida começou a desmoronar mesmo. Então, ela saía à noite, minhas filhas também começaram a sair à noite, tem envolvimentos, e nessa, eu só buscando a terapia do amor. Você começou a buscar primeiro, sozinho? Isso. Pela minha mente, eu falava o seguinte, eu vou começar a trabalhar bastante, para poder dar o melhor para ela. A minha mente era essa, porque se eu trabalhasse mais, ia ganhar mais dinheiro, ia dar o melhor para ela. E, ao mesmo tempo, não foi isso. Não foi o dinheiro que a gente ia ganhar, que eu ia ganhar, que ia melhorar o casamento. Nunca foi desse jeito. Você me colocava na minha mente, a culpada era minha esposa. Por que ela me colocou para fora de casa? Por que ela fez tudo aquilo e que sou um ótimo marido? Então, o meu pensamento era isso. Só que, vindo para a terapia, começou a ter algumas mudanças. Aí, eu comecei a colocar em prática, eu vi que não era minha esposa errada. O errado era eu mesmo. Não era só ela errada? Não era só ela. Era eu também. Aí, eu tive que mudar, eu, para depois, querer ter uma mudança na minha esposa. Só que ela não vinha para a terapia, porque tinha a separação. E eu buscando, buscando, até que teve um momento que ela veio também para a terapia, viu uma mudança em mim e ela começou a pegar firme também na terapia. Eu era tão revoltada, mas tão revoltada com homens, que eu queria, assim, fazer com os homens aquilo que ele fez comigo. Eu queria descontar. Então, assim, eu começava a pegar, eu escolhia o homem e eu saía com ele e eu humilhava ele. E até ele se apaixonar por mim, aí depois eu humilhava, aí descartava, aí vinha o próximo. Quando você veio para a terapia do amor, o que aconteceu? Eu vi, na verdade, eu vi a mudança nele, eu vi que ele estava um pouco mais carinhoso comigo. E, assim, eu via no nosso ambiente, a gente já estava junto, mas eu com o pé aqui e ele lá. Eu, muito desconfiada. E, assim, a transformação foi tão legal que, assim, a gente começou a colocar em prática, na verdade, o que é ensinado. E foi, assim, colocando em prática e, principalmente, querer se mudar, querer se mudar, querer se melhorar a cada dia. Muito bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Neste domingo, às seis da manhã, eu estarei aqui no Templo de Salomão novamente. Às dez horas, o Bispo Clodomir e também às dezoito horas com o Bispo Formigoni e também o Bispo Renato Cardoso. Então, nós teremos a Santa Ceia do Senhor o dia inteiro, pela manhã, tarde e à noite. Não só aqui no Templo, mas em todas as igrejas universais do Reino de Deus. Aqui no Templo, seis da manhã, dez da manhã e também ao cair da tarde. Seis horas da tarde. Tá bom? Fique com Deus e até lá em nome do Senhor Jesus.